Música Superior Tribunal de Justiça indeferiu habeas corpus de homens suspeitos de envolvimento com terrorismo. O réu foi preso em novembro do ano passado, quando voltava do Líbano. Na ocasião, ele teria se encontrado com integrantes do grupo terrorista Hezbollah. A prisão é resultado da Operação Trapiche, uma ação da Polícia Federal em cooperação com o FBI. O homem é acusado de atrair brasileiros para participar de organização extremista e de atos preparatórios de terrorismo. Um inquérito foi instaurado perante a Justiça Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, para apurar o caso. A defesa do acusado impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, alegando excesso de prazo. A relatora indeferiu a liminar por considerar que a demora no inquérito se justifica diante da complexidade da investigação, mas determinou o prazo de 15 dias para a conclusão das diligências. Assim, novo habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça. A presidência do STJ indeferiu liminarmente o HC porque a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto